Fala minha rapaziada, beleza? Então, eu voltei a postar vídeo, tá ligado? Eu tô postando agora vídeo de apostado Só vai ter um problema rapaziada Nesses primeiros vídeos assim Vai ter uns áudios que eu vou estar falando muito baixo Ou vai ter outros áudios que eu vou estar falando duplicado Porque eu tava usando um bandicam, tá ligado? Aí não gravava muito bem o áudio Agora que eu tô usando OBS Nos longos vídeos vai melhorar no áudio, beleza? É isso rapaziada Curte o vídeo e se inscreve no canal rapaziada Nossa, depois eu me abaixei Salve, salve, salve Boa, boa, boa Tem mais outro Eu tenho que ir comigo Eu tiro ele Mas já o gelo pra ti, eu sou o F4 Sai, sai Tô sem kit Ih Tá no gelo aí Ele já deu no gelo aí Ele já deu no gelo aí Boj falar uns assistные Eles não sabem o que que você quer ifica Laranja 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 ali Laranja ali Joga pra minha visão, joga pra minha visão idiots Joga pra cá, não? Você jogou pra lá? Ali, eu vou morrer pra direita aqui, velho Ah, velho, penei aqui de 12 Vai salvar os 3 Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ele vai ficar straightfando, velho Ele só me matou straightfando esse bot Não tiro ele, velho Nada, filho, tem dois aqui comigo Tem mais um aqui na cerca aqui agora Aí ele pegou e falou, tá Aí ele vendeu pro carinha lá Só que aí depois a gente não correu atrás Aí agora Costa, costa pra vocês, costa pra vocês, costa pra vocês Não, aqui nessas costas aqui, velho Nessas costas aqui não Não, não, é uma merda assim, só subir Ah, velho, me avisa que tem que fugir direita, mano Tem cara aqui colado, tem cara aqui colado Clica, clica Não, o outro Boa, clica Passou dois direita Na hora, velho, uma hora da manhã que é que eu estava em contato, velho Na hora que eu tô jogando Já não, já eu vou te dar pra poder Ah, velho Joga aqui, joga aqui logo, joga aqui logo Vem, vem, vem Tô andando pra ti, chamas Vou jogar com chamas lá, velho Tô ligando Tá cerca do fundo aqui Um tiro lá, marcado lá, velho Um tiro lá, marcado lá, velho Tô contigo, chamas Tô contigo, chamas Tietê, chamas Boa, tô jogando em meio Nesse quanto eu tenho aqui mesmo Calei, velho Fala se joga a esquerda Não viu o nego aqui ainda, velho Com o nego Se eu lançar que eu morro Você encostou na garagem Eu não posso comigo Deve ver se tu pega comigo Deve ver se tu pega Deve ver se tu pega Verde Veo 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 que bala de arma um bom 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 um 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 up um 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 Eee, eee, eeeí, municipal, eee! Sai, sai na minha conta aí, Bion, mas, sai, 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 sai! Tá usando a tributada, Bion? Uhum. Cora, não tira esse mercado. Tem um GJ MP 40! Um tiro mesmo esse mercado aí. Tem ninguém GJ MP 40 não, só eu, né? Tem. Bion tá GMP. Tá direito, Bion, direita. Pulou, Bion! Pulou, pulou, Bion! Bion tá GMP né? Uhum. Oh, carai, tem que ter o pistão. Nós bloquei aqui, ninguém viu. Vem, vem, vem Vem, vem Joga na minha Ah Aaaaah Tem no caminhão Tem no caminhão Oh, você vai jogar em mim? Vem, vem Vem, vem Agora eu acho que Tá embaixo? Escada Tem um cara aqui Vem, calma aí Vou salvar O mais pão duro tem 20 mil é contra Ele ficar pedindo 10 reais pra tomar um latão Eu não minei muito ele não Ele tá na cerca Ele tá na cerca aqui Não, tá de gol Dá pra me passar e te salvar Você não é Eu tenho muita vontade de puxar Ah, olha Vem, olha como eles vão carregando Vem, vem, vem Foi só estratégia esse tempo, velho Agora que você percebeu isso Tem direita, velho Tem direita, velho Tem direita Os dois à esquerda Vem, deixa eu tomar a direita ainda Eu não pulei pra direita, não Eu dei capo no ataque Eu não pulei pra direita, não Eu não grudar nele, velho Ele, dele, dele, dele Vem, dele, dele, dele A gente vai tomar uma ideia, viado E aí Ah, os caras aqui pinando mesmo né, velho, minha certa, bacana, meu pé, meu pé, meu pé, meu pé, meu pé, meu pé Eu não sei namor com o meu aí, velho Vai tomar direito, velho Comigo, velho, rápido Ai, 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 morri Olha pra mim, velho Vitor, onde chamas? Não sei aqui, velho, na boca Não sei na boca, velho, velho, velho Tá direito, velho Tô tentando, mano, tô conseguindo Se ele quer eu não gostei Doble kill Deixei dois bonecos minhada aí, velho O outro dei menos 100 Vem comigo Tristo Jesus Primeiro blood Viu lá na cara Eu ruxo, eu ruxo, eu ruxo, eu ruxo, vai mais Só bloqueio, velho Boa, vai Não sei na boca Não sei na boca aí Dei dano no... dois, velho Tem direito, tem direito, viado Tem direito, tem direito já Tem encostado na parede já o minhada Dei menos 70 no outro 70 no outro, eu dei menos 70 no outro Quebra o Jesus vai me ali pra me dar porque senão ele Vamos lá do lugar, não Peraí, não Tô indo lá, tô indo lá Não dá, não dá Ele fez embarcado? Ele dei menos 100 no outro aqui Nossa, que bala cagada, viado É novo aqui, mano Boa, boa Eu acho Primeiro blood Vedeu, vedeu, vedeu Um, vedeu Morreu Que que tu faria ali, monge Se fosse tu dois capas nos dois, né velho Ali, 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 ali eram quatro tiros só, né Quatro capas Deitavam e dava capa no outro, né Não, ali eram quatro tiros pra esses dois capas XM8 cada um